A educação tem que ter um caráter transformador que trabalha em três direções. Uma sólida base científica, porque a ciência é uma ferramenta poderosa para o enfrentamento da realidade. Uma solidariedade social que mostre o humano como um ser de humanidade, que tem que viver junto em condições de igualdade e dignidade. E formação de cidadania, que é a ação cotidiana do homem e da mulher na participação e na gestão da sua própria vida dentro da sociedade. Uma educação com esse caráter é uma educação marcada pela esperança. Nessa direção, a educação transformadora é aquela que leva as pessoas a serem melhores do que são, mas não serem assim individualmente. Serem melhores do que são, porque poderão viver melhor em sociedade, viver melhor em conjunto, viver a vida com a sacralidade e a beleza que ela coloca. Eu não estou pregando a acomodação. Sabe por quê? Porque a frase é, eu faço o que posso. Mas essa frase pode ser dita de dois jeitos. A mesma frase. Um jeito é o jeito desarmado, entregue, derrotado, humilhado, que é, eu faço o que eu posso. Gente, tem criança que está fora da nossa escola, eu faço o que eu posso. Gente, tem colega que não está conseguindo se integrar no projeto, eu faço o que eu posso. Gente, nós precisamos reorganizar, os adultos não podem ficar sem alfabetização, eu faço o que eu posso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de outro jeito de dizer a mesma frase, que é, eu faço o que eu posso. Ou seja, eu não deixo de fazer o que pode ser feito. Fica clara a diferença? Um é, eu faço o que eu posso. O outro é, eu faço o que eu posso. Ou seja, não deixo de fazer o que pode ser feito. E Paulo Freire dizia muito bem, se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de fazer. Porque as condições se alteram. Se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de fazer. Eu faço o que eu posso. A diferença, atenção nisso, a diferença entre uma frase e outra não é uma questão de tom vocálico. Dizer, eu faço o que eu posso, ou eu faço o que eu posso, não é um problema de voz. É um problema de convicção política. É um problema de no que é que se acredita. Não é um problema partidário. Partido é problema das pessoas, se elas querem ter ou não. Alguns têm, outros não. Mas que é política é sempre. Alguns diriam, ai, não me metam em política. Já se meteu ao dizer essa frase. Porque quando você acha que não se mete em política, você, queira ou não, fica ao lado de quem está vencendo. É como se olhar uma criança de 14 e brigar com uma de 3. E dizer, eu não vou me meter, eu sou neutro. É óbvio que o de 14 vai massacrar o outro. E aí você já se meteu. Omitir-se é ficar ao lado de quem vai vencer. Omitir-se é ficar ao lado do mais forte. E nem sempre o mais forte é aquele que merece vencer. Ou que deve vencer. Às vezes ele é só o mais forte. E não o correto. Ora, por que é que nós somos educadores? Alguns diriam, ai, eu gosto de ser educador porque eu queria ser livre. Livre como um pássaro. Pássaros não são livres. Pássaros voam sem saber para onde voam. Pássaros não podem não voar. Humanos são livres. Podem escolher. Podem dizer não. E só quem pode dizer não, pode dizer sim. Ora, vocês já viram isso numa criança? Um gato, se ele passar perto de uma tomada de luz aqui, encostar o dedo na tomada de luz, tomar um choque, o gato nunca mais pôr o dedo na tomada. Uma criança vem, enfia o dedo e toma um choque. Você fala, está vendo? Isso aí dá choque. Ela vai no outro dia e põe de novo. Você diz, olha aí, vai, põe de novo. Você vai pôr um protetor de tomada, ela vai, arranca e enfia outra vez. Humanos são livres desse ponto. Humanos se recusam à ditadura dos fatos. Humanos se recusam a aceitar as coisas sob o argumento de que elas são assim. E educador é, antes de mais nada, aquele que, de fato, de fato, quando vê a diferença social, a exclusão, a dor, a falta de trabalho, a falta de escola, a falta de comida, a falta de lazer, olha e quando alguém diz, aqui é assim, diz não. É por enquanto, mas não vai ser. É por isso que eu sou educador. É por isso que eu sou educadora. É por isso que nós estamos juntos. Tem um ditado que circula por aí, que diz, a minha liberdade acaba quando começa do outro. Mentira. Esse ditado é excludente. A minha liberdade acaba quando acaba do outro. Se algum ser humano não é livre, nenhum ser humano é livre. Se alguma criança não for livre da fome, ninguém é livre da fome. Se alguma criança não for livre da falta de escola, ninguém é livre da falta de escola. Se alguma mulher não for livre da discriminação, nenhum homem e nenhuma mulher são livres. A minha liberdade não acaba quando começa do outro. A minha liberdade acaba quando acaba do outro. Ser humano é ser junto. A minha liberdade não é livre da fome. Tchau, tchau. Tchau, tchau.